Lido por Agda Di Siopo em novembro de 2009 Seio de Virgem Quando on te voit, il vient à mente Une envie de dans les mains De te dater, de te tenir Clément Marrot O que eu sonho, noite e dia O que me dá poesia e me torna a vida bela O que um brando roçar faz meu peito se agitar É o teu seio, donzela Oh, quem pintara o cetim desses limões de marfim Os leves cerulhos veios Na brancura deslumbrante e o tremido de teus seios Quando os vejo de paixão Sinto prúridos na mão De os apalpar e conter Sorriste do meu desejo Loucura, bastava um beijo Para neles se morrer Minhas ternuras, donzela Volteias à forma bela Daqueles frutos de neve Ah, duas cândidas flores Que o pressentir dos amores Faz palpitarem de leve Mimosos seios Mimosos Que dizem voluptuosos Amai-nos, poeta Amai Que misteriosas venturas Dormem nessas rosas puras E se acordarão num ai Que lírio Que nívea rosa Ou camélia setinosa Tem uma brancura assim Que flor da terra ou do céu Que valha do seio teu Esse morango ou rubim Quantos encantos sonhados Sinto estremecer velados Por teu cândido vestido Sem ver teu seio, donzela Suas delícias revela O poeta embevecido Donzela, feliz do amante Que teu seio palpitante Seio de esposa fizer Que dessa forma tão pura Fizer com mais formosura Seio de bela mulher Feliz de mim Porém não Repose teu coração Da pureza no rosal Tenho eu no peito um aroma Que valha a rosa que assoma No teu seio virginal www.poeteiro.com